Sabe, sabe galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje eu trago pra vocês o jogo Totally Reliable Delivery Service. É Delivery Service o nome. Certo, essa aqui é uma versão beta que tá aberta pra todo mundo jogar lá na Steam, só sei lá, e baixar o jogo, certo? Esse jogo, ele é um jogo muito similar ao Human Fall Flat, que eu já trouxe série aqui no canal, e ao Gang Beats, certo? Só que ele tem uma peculiaridade, a gente trabalha numa transportadora dessas que fazem mudanças. Então, vamos lá, galera, bora jogar. Bora ver como é que tá esse aqui, a gente vai jogar local, na Red, não sei se tem outros personagens, vamos na Red. Tá, a gente vai controlar este gordinho aqui, ó, o bigode, galera, é o famoso bigode, tá? É o cara da construção. Total Red, Redable, a gente vai trabalhar ali, eu acho. Esse aqui pula, esse aqui se joga. Esses dois aqui são as armas, e esse aqui é os grapp, igual lá no Human Fall Flat. É o bigode, é o bigode! Play, tá, a gente tá no tutorial ainda, né? Esse aqui é tipo aquele jogo do sapo, tá ligado? Que a gente pode ficar jogando no mundo aberto. Ei, 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 que tropeçado terrível! Ixi, é! Uou! Pega, ai! Corre, 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 corre! A gente consegue pegar? Muito rápido, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah, se ele virasse aqui eu pegava. Ah, não consigo, não consigo, vai, 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 vai! Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase! Yeah! Peguei! Tão dentro do carrinho, galera! Ixi, vão cair, velho! Olha que legal! Barriguinha mole! Caraca, maluco! Barriguinha mole, velho! Barriguinha mole! Olha lá o bigode, olha o bigode! A gente tá indo embora! Por que a gente tá indo aqui, mano? Deixa eu ir embora! Nossa, imagina esse aqui jogando de galera, hein, velho! Jump, jump! New delivery! Opa! Nossa, eu preciso... Preciso entregar esse dungeon aqui, velho! Calma, calma! Esse braço aqui solta! Solta, solta esse braço! Solta esse braço! Vai acabar explodindo isso aí, velho! Meu Deus! Nossa! Meu Deus! Seu João, pega aí, seu João! Ergue! Isso! Ergue! Isso! Sobe aí, sobe aí, seu João! Sobe, seu João! Sobe! Você aguenta, seu João! Nossa, gordinho! Ai, gordinho! Puta vida! Desmaiei, velho! Desmaiei! Não, seu gordinho! Eita, pega! Sai rodando! Ai, caraca, maluco! Calma aí, mano! Não, 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 não! Ah! Meu Deus! Aí! Beleza! Vamos lá! Sobe, gordinho! Não, mas não derruba, não! Não derruba, não! Aí! Grudou ali! Aí, vamos lá! Opa! Meu Deus! Aí! Boa! Nossa, tem que... Tem que controlar aqui, galera! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não vai, não, velho! Não vai, não, mano! Meu amor de Deus, mano! Puta vida, velho! Caraca, como é que pode... Nossa, esse jogo é terrível, velho! Eu não consigo, mano! Eu não consigo, não, hein! Meu Deus, velho! Gordinho! Caraca, o que eu tô fazendo aqui, velho? Minha nossa senhora, era ali, era pra entregar ali, ó! Puta vida, velho! Caraca, estourou tudo, velho! Meu Deus, bigode! Ai, galera, o bigode não dá, cara! O bigode tá muito gordo, velho! Meu Deus, velho! E agora ferrou! Agora eu perdi o helicóptero! Como que eu vou levar esse negócio lá dentro? Ai, meu Deus! Nossa, seu barriga, né, velho? Ó, outro delivery aqui! Qual que será esse? Vamos ver esse daqui! New delivery! Vamos ver! Vai! Tudo aqui! Ó, como que pega isso aqui, cara? Opa! Tá! Vamos lá! Gruda, gruda, gruda! Tem que levar ali em cima! Vamos lá! Eita, caraca! Não! Não! Meu Deus! Meu Deus! Não pode bater! Ai, ai, ai! Tem que subir lá em cima ali, cara! Mas não pode bater! Sobe o outro braço! Sobe o outro braço! Ai, ai, ai! Sobe! Rise, rise! Os dois braços, os dois braços! E, 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 calma, 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 calma! Nossa, mas por que você foi guardar nas costas, mano? Ô, ô, bigode! Meu Deus, bigode! Meu Deus, bigode! Aí, 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 aí! Aí, deixa aqui dentro! Deixa eu abaixar! Não, 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 não! Vem pra dentro, bigode! Vem pra dentro! Vem, 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 vem! Aí, pronto! Pronto! Sobe! Eita, eita, pega! Eita, eita! Pega, pega, pega! Pega, mano! Pega! Não! What the fuck, mano! Caraca, o bigode travou aqui, velho! Ai, 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 ai! Ah, mano, bigode! Tá muito ruim de trampo, bigode! O que tá acontecendo contigo, velho? Ele fica aqui... Ai, 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 ai! Calma, calma! Calma! Sobe! Sobe! Soltar! Solta! Não Meu Deus do céu, é isso Ah, mano Muito difícil isso aqui, velho Meu Deus, que jogo terrível, cara Tentar mais um, cara Nossa senhora Eu não quero nem olhar praquilo, velho Olha isso, velho Nossa, qual que é o delivery daqui? Cadê, cara? Nossa, de avião, velho Não precisa andar de avião Ae, chaps Céus estão azuis para o tráfego aéreo Tá bom Mas eu quero saber O que eu tenho que levar aqui, mano Ops, 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 ops Meu Deus, meu Deus Meu, amigo Caraca O que você tem de errado aí, mano? Vamo lá Vamo pra frente, pra frente Oh Sim, galera Ó Caraca, maluco Vira, 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 vira Meu Deus do céu Eu vou bater Difícil controlar, velho Galera, é o seguinte, ó Esse botão aqui Ele controla o braço Ele gruda o braço Esse outro aqui Ele gruda esse outro braço Os de cima Eles levantam Tá ligado? Ó Levanta o braço Levanta o braço Entendeu? Então você tem que controlar Entre os quatro botões, velho É muito difícil, cara Nossa Mas é muito difícil E aqui Tem que ficar de olho Naquelas máquinas lá Ó Ah, subi E aí Não tem nada aqui? Bom Não tem nada aqui, não Entendeu? Então você tem que controlar Os dois braços dele O movimento pra grudar E pra levantar Tá ligado? É bem difícil, galera Nossa É bem difícil E esse peixe aqui? What the fuck? Esse peixe aqui Tem que levar em algum lugar? Eu nem vou mexer nesse peixe aí Vai que tem dono, né? Nossa Mas aqui não dá pra Não dá pra vir Nossa Vou respawnar aqui embaixo, mano E agora? Não dá pra subir ali Subir na água aqui Porque a água vai cair lá em cima Eu acho Ih, cara Deu ruim Vamos de lancha Já que não dá pra ir Ó Aqui Grudar Um gruda No manau Tá vendo? Um pra frente Um pra trás E o outro pro lado E pro outro Tá vendo? E tem a direção ainda Quer dizer É tudo doido É doido É doido É doido Nossa Vou pegar essa rampa Vou pegar muito essa rampa Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Perdi tudo Vamos ver aqui, ó Não sei se foi Aqui que é pra voar Não, não vou não Nesse aí É muito difícil, cara Tem que achar um de carro De carro De carro é mais fácil Tá se ferrando Por causa disso Olha Isso é isso, cara Dá pra competir, galera Quatro players Tá ligado? Bom, galera Então é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do jogo Galera Se gostaram Quiserem mais vídeos desse game Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Deixa o seu comentário também, galera Pra trazer mais vídeos, tá? Desse game aqui Ele tá em beta Mas Se vocês gostarem A gente traz todas as Todas as atualizações dele E vou tentar trazer também convidados Tá, galera? Vai ficar mais legal É mais divertido ainda As aventuras do bigode Certo? Deixa aí o seu comentário Deixa o seu like Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu! Tchau